Poxa Mas o que danada é isso É um trofeta Isso é DJ, Dan Vai, Fran Raspadinha, lipinha Vem pro arraia Aqui no morro o saco tá no clima de esquentar Rotei a minha fantasia de cangazo Salto o forrózinho no vucu Vapo, vapo Raspadinha, lipinha Vem pro morro do saco Raspadinha, lipinha Vem pro queim pro morro do saco Vucu, vapo, vapo Vucu, vapo, vapo Vou socar gostoso dessa rã Vucu, vapo, vapo Vucu, vapo, vapo Vou empurrar com força na gostosa do cara Vucu, vapo, vapo Vucu, vapo, vapo Vou botar gostoso nessa gostosa do cara Vucu, vapo, vapo Vucu, vapo, vapo O meu jeito de ser safada enlouquece o esfavelado Pronto na base com o cara certo É coscria, não coscriado E não me ajeito louca Olha só o que eu faço É só num vapo, vapo É só num vapo, vapo E não me ajeito louca Olha só o que eu faço É só num vapo, vapo É só num vapo, vapo É só num vapo, 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 vapo, vapo Vai pra tocar no paredão Raspadinha, limpinha, vem pro arraia Aqui no morro do saco tá no clima de esquita Botei a minha fantasia de cangás Gato forrózinho no vucu-vucu-vapu-vapu Raspadinha, limpinha, vem pro morro do saco Raspadinha, limpinha, vem pro morro do saco Vucu-vucu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu Vou socar gostoso dessa rã Vucu-vucu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu Vou empurrar com força na gostosa do bar Coigo pro Vucu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-vapu-va-vapu-vapu-vapu O meu jeito de ser safada enlouca é seu ispavelado Pronto na base com o cara certo E não vê jeito louca, olha só o que eu faço É só num vapo, vapo, é só num vapo, vapo E não vê jeito louca, olha só o que eu faço É só num vapo, vapo, é só num vapo, vapo, vapo É só num vapo, 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 vapo É só num vapo, 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 vapo É só num vapo, 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 vapo Todo mundo dançando no forrozinho É pra ninguém ficar parado, hein? Isso é DJ Dan Vai, solta aqui a treca Vai, punk